Em cima com a Rua dos Caicós, olha só o que aconteceu aqui, o veículo perdeu o controle e atingiu aqui a lateral dessa padaria. Meu amigo, o que foi que aconteceu aqui? Me conta essa história. Rapaz, eu não estava aqui na hora que aconteceu, eu já vou puxar as câmeras para poder ver realmente como aconteceu, mas segundo o relato dos funcionários, colaboradores, eles informaram que ela ia fazer a rotatória, passou por cima do canteiro de lá e perdeu o controle e entrou aqui. A colaboradora estava na parte de dentro, a sorte dela é porque tinha uma mesa aqui e a nossa parede são duas paredes, se não fosse isso o carro teria invadido, teria acontecido algo pior até com mais colaboradores. Então ela ficou presa embaixo dos estroços, um colaborador no desespero tirou ela, colocou ela, levou ela para sentar, a gente pediu que a ambulância viesse, só que o que eu quero frisar aqui é que faz menos de 30 dias que eu dei uma mesma reportagem, graças a Deus não foi com um acidente com pessoas, foi um acidente com os veículos, porém eu disse, mais uma vez, a gente precisa resolver o problema dessa rotatória, as autoridades vão esperar acontecer um desastre para que eles venham resolver, colocar um sinal, fazer lá o que seja, eu não sou engenheiro, nem sei como funciona, mas eu acho que deveriam tomar e ter uma prioridade para resolver essa situação, ou eles vão esperar acontecer um acidente e que uma pessoa perca a vida, vão esperar perder a vida para poder tomar uma resolução? Olha aí, o prejuízo aqui ficou na loja dele, inclusive a funcionária saiu ferida, como é que estava o estado de saúde dela? A princípio ela estava estável, eu pedi para ela não falar muito, pelo fato de ela ter saído, ter andado, ter levado a pancada, com dores na cabeça, dores nas costelas, então eu não sei exatamente qual o quadro dela, mas o bombeiro veio, colocou ela na ambulância, levou, eu pedi para outra colaboradora fazer o acompanhamento, para dar toda a assistência no que ela precisar, o esposo dela também vai estar lá, vai estar acompanhando, e eu estou aqui para fazer o que eu posso pelo colaborador, né? Muito bem, tá aí, obrigado, agradeço a sua participação aqui com a gente no Via Certa, você viu aí o prejuízo, o airbag foi acionado, é, graças a Deus não, nenhuma vítima é morta nesse acidente aqui, é, na Avenida dos Caicós, é, com essa rotatória, e muitos acidentes já estão acontecendo, uma rotatória aí, talvez, mal posicionada, na Avenida dos Caicós, com a Lima e Silva, olha só, essa parte aqui da padaria, toda atingida, e o veículo também. O Águia com os detalhes, as imagens de QTH para o Via Certa.